A CIDADE NO BRASIL Este voo tem como destino a 2ª Gala do Desporto e terá uma duração de aproximadamente 120 minutos. As condições climatéricas são as ideais e esperamos cumprir com os horários estipulados. Solicitamos agora a vossa atenção para os procedimentos de segurança. Este avião possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor central, corredores laterais e na saída localizada no topo do corredor central. Se necessitar de sair do seu lugar, pedimos que se desloque através dos corredores laterais. Os galardoados deverão dirigir-se ao cockpit pelo lado esquerdo do palco. Pedimos que neste momento desliguem os telemóveis. Por motivos de segurança, deverão permanecer sentados nos vossos lugares até o final da viagem. Prometemos que não será necessário o uso de coleta de salva-vidas, porque os nossos atletas não metem água. Informamos que para a descolagem será reduzida a iluminação de caminho. Em nome da Backstage Airlines e do município de Braga Airways, desejamos a todos uma ótima viagem. Have a nice flight. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Woke up in Brooklyn with a frown upon my face Just left Wisconsin Where there's cheese enough to start this rat race But thanks to the brothers' ride We don't know where we'll sleep tonight Yeah, I'm a bird in the sky And tomorrow when I rise I wake up in Paris With a new love in my heart For me be Germany With a brand new pet I let in cigar Sky's the limit It's time to play I'll put down roots some other day No need to be a lonely joke But Jetsets is the only way to go Would you like new music and mystery? Each and every day Who's the single music and history? With a new brand then fly away Wake up in Texas Where they treat their women right And then try Hollywood Where the stars get lit out in broad daylight Any city near or far Feels twice as good as where you are When you're sick of the saddest quote The Jetset is the only way to go Would you like a sleigh ride, a hay ride then? Kiddo, just stay home But if you want Jetset Then Ketset To get you out of Kansas There's no place like home Wake up in Rio Have your coffee in Brazil When real life gets you down Take a part of one-way trip to Splitsville Sweetest street for Japanese I still have an empty strain to clean So if you've got what it takes below Don't know why hands hurt like humans though Cause the Jetsets just stop All the way of the Jetset goes up I'm going to be so high Right down to Ipac Neon I'm going to be so high So if you'm in a bit of a fountain For a big love stop like Dolce Bha If your taste from Boris��이 Well then we now join in Obama So when I'm driving this behavior It's time to fight is to give an answer And your music plays Send no worries at the game O que é isso? Aplausos Aplausos